Música Olá, sejam bem-vindos ao resumo da rodada da Série C do Campeonato Carioca. Neste domingo, a TV Alerj transmitiu a partida entre Belfor Roxo e Império Serrano, jogo que movimentou a parte de cima da tabela e levou o time da Baixada Fluminense à vice-liderança da competição. Em jogo válido pela sexta rodada da Série C, o Belfor Roxo recebeu o Império Serrano no campo do CFZ, o Centro de Futebol Zico. A partida opôs duas das melhores equipes da competição, que tinham muito em comum. Além do bom retrospecto, Belfor Roxo e Império carregam raízes de criação em tradicionais escolas de samba do Carnaval Carioca. A Inocente de Belfor Roxo, multicampeã das divisões de acesso, e a Império Serrano, nove vezes campeã do grupo especial. Os times também fazem sua estreia em competições profissionais nesta temporada. O jogo começou amarrado. Com uma intensa briga pela posse de bola, poucas oportunidades de gol foram criadas no primeiro tempo, até a marcação do pênalti a favor do time da Baixada Fluminense. Artilheiro da competição com quatro gols, o camisa 11, Alain, bateu com categoria deslocando o goleiro Léo Flores e garantindo a vantagem para o intervalo. O goleiro de um lado, bola para o outro. É o primeiro gol sofrido pelo Império Serrano na competição. Agora a gente tem que começar a botar a bola no chão para a gente jogar, porque se a gente não ficar com a bola, a gente vai correr atrás e ligado, ligado o tempo todo, porque é um jogo que a gente sabe que é outra equipe, que tem muita qualidade, que a gente pode cochilar, senão a gente vai tomar o revés. Com o gol sofrido, a equipe do Império Serrano se lançou ao ataque na volta para o segundo tempo, mas esbarrava na forte marcação do Belfor Roxo, que em um contra-ataque rápido, ampliou o placar com o camisa 9 Hudson, tocando na saída do goleiro. Já no final do jogo, o juiz marcou o pênalti para o verde-branco de Madureira, após toque de mão do zagueiro. Richardson bateu bem e diminuiu a vantagem no placar. Com sete minutos de acréscimo, o final do jogo foi eletrizante. O Belfor Roxo conseguiu segurar o ímpeto do Império Serrano e conquistou os três pontos. Com a vitória, o time da Baixada divide a vice-liderança da competição com o Independente, com 15 pontos ganhos e se estabelece de vez na zona de classificação para as semifinais. O Império Serrano amarga sua primeira derrota e agora é o quinto. Essa vitória eu falei com os garotos, a vitória era de seis pontos. É para não deixar o Império distanciar muito. E os garotos entenderam, cumpriram tudo da melhor forma possível e a gente conseguiu sair com essas três pontos. Veja agora outros resultados desta sexta rodada. O Bela Vista recebeu o União Central no estádio do Alzirão e foi goleado por 5 a 0 e agora tem a pior campanha da competição. No confronto de líderes que aconteceu no Marrentão, o Juventus foi derrotado por 2 a 0 e perdeu a sua invencibilidade para o Padoano, o único time que após seis rodadas ainda mantém os 100% de aproveitamento e lidera a competição. O CAC Brasil venceu o Atlético Carioca por 1 a 0 no Joaquim Flores. Outros dois jogos ainda fecham a rodada. Uni Souza contra Barcelona no estádio de Moça Bonita e Santa Cruz que enfrenta o Buzes no CFZ. Com os resultados do final de semana, a tabela da Série C do Cariocão ficou assim. O Padoano é o líder isolado com 18 pontos e 100% de aproveitamento, seguido por Independente e Belfor Roxo com 15 pontos. Em quarto lugar, fechando a zona de classificação, está o Juventus com 12 pontos ganhos. O Império Serrano, com a derrota do final de semana, perdeu uma posição e agora é o quinto colocado, também com 12 pontos, seguido de perto pelo Atlético Carioca com 10 pontos na sexta colocação. Búzios e Icaque Brasil têm 9 pontos. Barcelona é o nono colocado com 8 pontos. Uni Souza, após duas vitórias consecutivas, é o décimo com 6 pontos, seguidos por Santa Cruz com 5 e Bela Vista com 4. Dividem a Lanterna na competição, o Itaboraí Profute e União Central, com apenas 3 pontos cada. A sétima rodada será disputada no próximo domingo, dia 27. O Atlético Carioca recebe o Juventus no estádio Alzirão. O Búzios mede forças com o Uni Souza no Correão. Independente e Santa Cruz se enfrentam no Ubirajara Reis. O Reizinho de Madureira, Império Serrano, joga com o Bela Vista no emblemático estádio de Conselheiro Galvão. E o Itaboraí Profute fecha a rodada contra o Belfor Roxo no estádio Joaquim Flores. Aqui na TV Alerj você fica por dentro de tudo o que acontece na competição mais raiz do estado, com notícias, informações e transmissões ao vivo, sempre aos domingos, às 15h. Você também pode acompanhar o VT dos Jogos durante a programação ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima rodada! TV Alerj, o canal do povo!